Fala animais! Hoje é dia de falar novamente sobre X-Men 97, mas antes de começar, os lembretes de sempre. Já deixe o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e aperte no sininho para ser avisado de quando tem vídeo novo. Como de hábito, esse episódio que chama Lembre-se Disso, tem novas cenas na abertura, uma delas mostra o Cable enfrentando o Apocalipse, o que soa como uma pista do que vem pela frente, e outra mostra o Gambit e o Noturno lutando lado a lado. O episódio se divide em duas tramas paralelas, uma com a Trish Tilby na Mansão X fazendo uma reportagem, e outra com o Magneto, a Vampira e o Gambit visitando Genosha, que acaba de ser reconhecido como a nação mutante pela ONU. A parte da reportagem da Tilby reflete uma HQ de 2002, Ultimate X-Men número 15, onde o professor Xavier escreve um artigo explicando sobre as relações entre humanos e mutantes, e a missão dele e da sua escola, que é mais ou menos o que a Trish está fazendo aqui. Vale lembrar que a Trish já apareceu na série anterior, e aqui ela flerta bastante com o Fera. Ela tem um visual bem diferente dos quadrinhos onde ela é oriental, mas essa parte com o Fera está mais fiel, afinal de contas ela estreou como coadjuvante do X-Factor, quando a equipe era formada pelos X-Men originais, e ela teve uma relação de vários anos com o Fera, um namoro cheio de idas e vindas. É interessante notar que o Mancha Solar sequer usa os poderes dele com medo de que os pais descubram que ela é mutante, e de repente ele se deixa filmar numa boa numa reportagem sobre a escola de mutantes. Como eu já disse nos vídeos anteriores, Genosha também foi uma nação mutante nos quadrinhos, só que era meio diferente na estrutura. A estrutura aqui, com um monte de mutante conhecido, com um conselho no comando, lembra mais a era Cracoa recente dos quadrinhos. A gente já tinha visto que os Morlocks tinham sido enviados a Genosha pelo Magneto, e aqui a gente vê um desfile de vários mutantes conhecidos. Eu percebi, é bem provável que eu tenha deixado passar algum, porque tem muita gente na tela, mas eu percebi. O homem múltiplo, anfíbio, fada, globe, arcanjo, medula, cristal, natural, gentil, êxodos e adinamite. Já o conselho tem o Sebastian Shaw, a rainha branca, a Moira McTaggart, o Banshee e a Calisto. Quem começou a Lexman há pouco tempo pode estranhar a Moira, que está sendo chamada de humana, mas ela foi assim por décadas. Ela se revelou um mutante justamente no início da era Cracoa. O Shaw e a rainha branca, inclusive, fazem parte do conselho de Cracoa nos quadrinhos, e são também os dois principais líderes do Clube do Inferno. E aqui a gente vê eles tentando levar o Magneto para o lado deles para ele governar Genosha. Isso reflete também os quadrinhos, o Clube do Inferno sempre é influente, e o Magneto realmente foi o Rei Branco por um curto período, e foi justamente na época que ele substituiu o Xavier na escola e na liderança dos X-Men. Outra influência da era Cracoa aqui é o baile que tem, quem lembra os Hellfire e Gala, que era um evento anual dos mutantes, e até o massacre que acontece nesse episódio também tem a ver com isso, mas não vamos nos adiantar. Mas o grande destaque entre os habitantes de Genosha é o Noturno, que é um personagem que apareceu muito pouco na série original, mas é um dos mais tradicionais integrantes da equipe nos quadrinhos. E a gente vê que ele já tem alguma amizade com os X-Men, eles citam acontecimentos da série original, e tem muita gente achando que pelo destaque dado nos trailers, o fato de ter bonequinho, o Noturno deve passar a integrar a equipe. Torço para isso porque ele é um dos meus X-Men preferidos. O Magneto é tratado como celebridade em Genosha. A gente vê alguns cartazes, faixas escrito Magneto is right, Magneto está certo. E isso vem lá da fase do Grant Morrison escrever nos X-Men, que é na época que Genosha foi destruído e todo mundo acreditava que o Magneto tinha morrido lá. E muitos ativistas mutantes começam a dizer que Magneto estava certo. Na parte da mansão a gente vê a Jean Grey descobrindo que o Scott está tendo encontros mentais com a Madeline Pryor. A Madeline está lá vivendo em Genosha, está com um visual mais parecido com a época que ela era uma personagem civil nos quadrinhos. E essa parte do caso mental reflete também a fase do Morrison. Quando o casamento da Jean com o Scott estava estremecido, o Scott começa a ter um caso mental com a Emma Frost, a Rainha Branca. E falando nas duas ruivas a gente vê aqui o Cable chegando ao presente, e as duas personagens sentem uma sobrecarga mental quando isso acontece. A participação é pequena, mas rapidamente eles definem quem ele é mesmo o Nathan Summers, o filho da Madeline e do Scott, como é nos quadrinhos. E eu vi muita gente reclamando porque que a Jean antes não percebia, não sentia nada do Cable. E a explicação é até meio óbvia, desculpe se eu estou sendo ignorante, mas tanto a Jean quanto a Madeline que dividem as memórias e emoções, ela só tem esse elo mental com o Nathan agora, a partir do momento que tiveram o bebê. Isso não tinha acontecido ainda na série original. A Vampira revela o seu relacionamento prévio com Magneto, na flashback a gente vê a Irmandade de Mutantes, a Terra Selvagem, mas tem algo muito alarmante aqui, porque a gente vê que isso aconteceu logo depois dela fugir de casa e tal, e ao que tudo indica, tanto no desenho quanto nos quadrinhos, quando a Vampira faz isso ela ainda é menor de idade. Magneto que se fez! Eu tentei! Logo depois disso a gente vê nas estrelas a forma do Vigia, está olhando tudo o que está acontecendo, e é importante ressaltar que nos quadrinhos o Vigia costuma ser visto quando algo muito importante, algo que vai mudar a história está ocorrendo. Muita gente acha que isso é uma interligação com a série What If, mas o Vigia já existia na série original dos X-Men. Enfim, temos o ataque devastador a Genochi com aquele sentinela gigante, parece mais um Molde Mestre gigante soltando outros sentinelas, e isso mais uma vez era a fase do Ganty Moldes, é o primeiro arco e de extinção, quando a Cassandra Nova, a irmã do Xavier, manda esses sentinelas mais mortais para Genochi e devasta tudo. Mas aqui nesse episódio tem também elementos da Era Karakoa, porque o ataque acontece durante o baile, e isso é o que aconteceu recentemente quando começa a reta final da Era Karakoa, onde vários mutantes são mortos também. Na sequência de ação aqui a gente vê o Gambit sofrer uma inversão de papéis, porque em outro massacre dos quadrinhos ele foi ocupado. Ele que levou os carrascos do Senhor Sinistro até os túneis dos Morlocks, que resultou na saga Massacre de Mutantes. E aqui ele faz o inverso, ele vai salvar os Morlocks, entre eles o Sanguessuga, que continua com o poder retratado errado, ele devia cancelar sem controle nenhum os poderes de qualquer mutante próximo, e isso continua não acontecendo desde a série original. A presença de alguns X-Men e outros mutantes conhecidos tornou a destruição de Genochi aqui no episódio muito mais impactante, emocionante, do que a versão dos quadrinhos, onde foi um negócio muito rápido e impessoal. Realmente foi um episódio incrível mesmo, ele te prende na cadeira o tempo todo, porém as pessoas estão impactadas com mortes, com o status quo mudando, e eu não botaria a mão no fogo de que isso é pra valer. Afinal de contas a gente tem aqui o Cable viajando no tempo, falando que já tentou evitar isso antes e fracassou, então é bem provável que a gente veja os eventos desse episódio serem alterados. Até porque é uma tradição já lá da série original dos X-Men, tem uma viagem no tempo anual, que normalmente era feita com o Bispo, mas às vezes tinha a presença do Cable também. E com isso concluímos esse vídeo do melhor episódio de X-Men 97 até aqui. Lembrando que ainda estamos um pouco mais da metade da temporada. Então, lembrando de novo, se inscreva no canal, aperte no sininho pra ser avisado de quando tem vídeo novo. Deixa o seu like, comenta aí o que você tá achando, o que você achou desse episódio incrível. E lembrando também pra fazer suas compras na Amazon através do nosso link aqui na descrição pra dar uma ajudinha pra gente. e se você quiser saber mais da série original de X-Men, vai lá no Fala Animal, que temos um episódio dedicado à primeira temporada de X-Men, lá do distante ano de 1992. Até o próximo vídeo. E aí